Tem 14 processos 48.500, 38, 31, 2011 e 90. Resultado da audiência pública nº 57 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para aprovação de resolução normativa que estabelece critérios e condições para afastamento da obrigação de cumprimento do cronograma de implantação de empreendimento de geração. Diretor Lator, Dr. Julião Coelho. Entre 6 e 17 de junho de 2013, foi realizada a audiência pública nº 57, instituída com vistas a colher subsídios à proposta de resolução que estabelece critérios para afastamento da obrigação de cumprimento do cronograma de empreendimentos de geração. A ECG apresentou a análise das seis contribuições encaminhadas por cinco instituições e apresentou sua proposta consolidada de resolução relatória. A procuradoria acompanhou esse caso desde 2010 e exaurou dois pareceres subsidiando a consultas da ECG. Primeiro foi o parecer 16 de 2011, onde a procuradoria entendeu que seria possível que não fosse inserido um cronograma de implantação, no caso de usinas que não comercializam energia no ACR, são conectadas à rede de distribuição e também não são usinas hidrelétricas. O parecer 524-2011, complementando essa consulta inicial, diz que essa decisão pode incluir também as outorgas anteriores, para que em relação a elas também não seja mais exigido um cronograma de implantação, embora um prazo final, mas não um cronograma de instalação, da mesma forma que aconteceu com as novas outorgas. Essas foram as manifestações da procuradoria, que examinou a minuta de resolução em anexo, entende que ela atende à opinião consolidada nesses dois pareceres, portanto entende que ela está em condição de ser deliberada e aprovada pela diretoria. Na proposta de ato normativo disponibilizado na audiência, o afastamento da exigência de inclusão de cronograma de implantação em atos autorizativos, condicionado ao atendimento de determinados requisitos, não eximiu o agente gerador da obrigação de iniciar a operação comercial da usina no prazo limite de 36 meses contados da data de publicação do ato de outorga. A Abragel e a CPFL Renováveis propuseram prorrogar esse prazo nos casos em que ocorrerem atrasos provocados por atos do poder público ou decorrentes de casos fortuitos ou de força maior. Em razão das circunstâncias e de eventos dessa natureza motivarem a alteração de cronograma de implantação, é adequado explicitar na norma a prorrogação nessas hipóteses. A Petrobras pleiteou ampliar o prazo de implantação de 36 para 60 meses, com a prerrogativa do agente de manifestar desistência até 6 meses após a emissão da outorga sem a aplicação de penalidades previstas na resolução 63. Em consonância com a PEL, o GT submeteu proposta de dispositivo para estabelecer que, mediante requerimento do interessado, o prazo fixado de 36 meses poderá ser prorrogado a critério da ANEL por mais 12 meses. No ponto, tal ampliação está indiretamente consubstanciada na figura do despacho de requerimento de outorga, pois na hipótese de o prazo de implantação estimado superar 36 meses, o agente de geração poderá solicitar o DRO definido no artigo 5º da normativa 390 para desenvolver atividades voltadas à implantação da usina previamente à emissão do ato autorizativo. A CPFL Renovável sugeriu incluir a fonte solar fotovoltaica no rol de empreendimentos de geração alcançados pela norma que discutido, em que, pese a manifestação favorável da SCG, mostra-se apropriada a aguardar a conclusão do processo que envolve proposta de ato normativo para estabelecer condições de procedimentos a serem observados na emissão de outorga de geração solar fotovoltaica. Tal processo se encontra em instrução na área técnica para a posterior abertura de audiência. Ademais, caso fique consagrado o entendimento de que ato de outorga de central de geração solar fotovoltaica não deve conter cronograma de implantação, será necessário definir o prazo máximo de implantação desse tipo de usina, prazo esse que deve observar as características técnicas intrínsecas dessa fonte. Por fim, conforme o levantamento realizado pela SFG, foi atualizada a lista de empreendimentos de geração constante do anexo da minuta de resolução normativa. Disposto e considerando que considero o processo em tela, voto pela aprovação da resolução normativa anexa, a qual estabelece critérios e condições para afastamento de cronograma de implantação de empreendimentos de geração em atos autorizativos. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, por aprovar a resolução normativa, a qual estabelece critérios e condições para afastamento de cronograma de implantação de empreendimentos de geração em atos autorizativos. Próximo item.